E nós voltamos ao Ministério da Educação, onde o ministro Renato Janine Ribeiro conversa ao vivo com a imprensa. O argumento é que os recursos foram totalmente alocados, que o programa teve êxito, justamente alocando todos os recursos para os alunos que se inscreveram nele. Então, não haverá mais recursos disponíveis. Então, não tem como continuar o programa. Não adianta reabrir o sistema, ministro? Tanto quanto sabemos, não adianta reabrir porque não há mais recursos. Porém, de qualquer forma, é preciso vermos qual é o teor da decisão e vermos qual tipo de resposta nós podemos dar a ela. Ministro, não há certeza se vai ter mais recursos para uma segunda edição agora no segundo semestre? Como nós temos dito, nós, e como todos sabem, nós estamos na expectativa da definição do orçamento como vai ser e não posso afirmar, neste momento, se ou qual vai ser o montante de recursos para uma segunda edição neste ano. Ministro, os que já se matricularam estão cursando agora em 2015 e não conseguiram efetuar o cadastro? No caso, quem conseguiu a inscrição terá o recurso. Quem não conseguiu a inscrição no FIES não terá o recurso do FIES. Agora, ministro, tendo recurso para uma segunda edição, vai ter mudanças de critérios para quem quiser se inscrever? Quais vão ser esses critérios? Nós vamos estudar isso porque essa mudança de critérios que nós tivemos para essa edição trouxe vantagens. Por exemplo, o número de cursos de qualidade, mais alta qualidade, que são os cursos nota 5, passou de 8% a 20% do total de cursos. Quer dizer, nós temos agora cerca de 50 mil financiados pelo FIES que estão em cursos muito bons, os cursos nota 5. Pelo critério anterior, nós teríamos apenas 20 mil. Então, essa é uma mudança de critério que mostrou o resultado. Quer dizer, nós destacamos mais a demanda dos cursos melhores e restringimos a candidatura às pessoas que tinham tido um desempenho, pelo menos 450, no Enem e que tinham também tido alguma nota na prova de redação, porque não faz o menor sentido você dar um recurso público para uma pessoa que teve zero na prova de língua pátria. Então, nesse sentido, nós podemos, eventualmente, introduzir novas mudanças. Mas seria muito complicado dizer agora quais são, porque elas dependem de definição. Ministro, por gentileza, na última semana, o FIES 2016, já pode falar alguma coisa sobre o FIES 2016? Certamente haverá, mas não sabemos o montante dele. Ministro, por gentileza, o senhor se manifestou na última semana sobre a situação de greve, professores, pelo país. Afirmou uma preocupação com a situação de conflito. O governo, o ministério, procurou os governos estaduais, tomou alguma iniciativa, tentar uma negociação, alguma coisa, alguma providência foi tomada em relação a isso? Não, nós nos dispusemos, como eu disse mais de uma vez, caso seja do interesse das partes no Estado do Paraná, a mediar a relação entre o governo do Estado e os professores, sobretudo depois dos eventos trágicos de quarta-feira passada, com um grande número de professores feridos em função da repressão. Mas nós nos dispusemos, não tivemos resposta até o momento, pelo menos. Ministro, só para deixar mais claro, o orçamento, então, para esse primeiro semestre é de R$ 2,5 bilhões? Foi de R$ 2,5 bilhões. Foi de R$ 2,5 bilhões. E quanto era no ano passado? Tendo em vista que ano passado a gente teve R$ 480 mil, né? Não só R$ 480 mil, o orçamento do ano inteiro. Vou pedir para o Luiz Cláudio que responda. E para os novos contratos? Ah, um momentinho, mas isso inclui o total. Este ano o orçamento é de R$ 15 bilhões, incluindo novos financiamentos e refinanciamentos para o FIES. Entendi, ou seja, o R$ 15 bilhões inclui os R$ 2,5 bilhões. E mais, você veja que os refinanciamentos que nós nos comprometemos a fazer totalmente, eles são muito mais volumosos do que os financiamentos novos. Quer dizer, são, vamos dizer, R$ 12,5 bilhões de refinanciamentos que estão garantidos e R$ 2,5 bilhões que permitiram introduzir R$ 252 mil estudantes no sistema. Em algum momento foi colocado para as universidades ou estudantes em algum site do MEC, do FNDE, que haveria um limite para vagas? Porque muita gente foi na expectativa de conseguir, assim, né? Eu creio que a lei do FIES diz isso, diz a limitação, mas eu não estava aqui no momento. Luiz Cláudio, você pode esclarecer isso? Isso já é do FIES, né? O financiamento é limitado, claro, à disponibilidade orçamentária. Inclusive, quando se abre o site do FIES, você vê se as instituições sabem disso. É, limitado às quantidades orçamentárias. Agora, eu esclareço uma coisa. Os cursos que são financiados pelo FIES têm distinto valor de mensalidade. Então, você não sabe com exatidão quantos cursos você vai ter. Vocês vejam, os cursos de medicina tiveram, acho, quase 5 mil financiamentos. Agora, um curso de medicina, normalmente, custa bem mais caro que um curso de direito, por exemplo, que é o segundo maior montante de cursos financiados. Então, se nós tivéssemos tido uma demanda muito maior de curso de medicina, é possível que nós tivéssemos menos pessoas financiadas. Então, por isso que não dá, quando você abre, para saber exatamente quantos financiamentos haverá. O que o MEC diz sobre esses que não fizeram o ditamento ainda? Olha, o MEC prorrogou até o dia 29 de maio, uma sexta-feira, os refinanciamentos e está esperando que eles tenham efeito. Agora, como nós já temos o foco apenas nos refinanciamentos, nós vamos verificar melhor por que as instituições, quais são as instituições cujos alunos não refinanciaram. Nós já mandamos uma correspondência a todas elas, dizendo quantos eram os alunos delas que não tinham renovado os contratos. Vamos verificar isso de mais perto e ver onde está o problema, se o problema está com elas, se são os alunos que não se apresentam ou mesmo se há algum problema no sistema. O ministro falou em isto, dá para comemorar o resultado do FIES do primeiro semestre, então? Dá para comemorar o fato de que todo o recurso orçamentário foi alocado. Dá para comemorar também o fato de que melhorou a qualidade de cursos contemplados. E podemos dizer que com quase 50 mil que vão fazer engenharia com um número aproximado de pessoas nas carreiras de saúde, duas das principais prioridades da sociedade brasileira vão ser atendidas. Isso dá para comemorar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.